A minha avó era de Setúbal. Emigrou, foi para o Brasil e a minha mãe nasceu no Brasil. A minha avó materna foi a minha mãe. Foi ela que depois curatiou os meus joelhos, que me limpava o rano, que me contava as histórias, que me levava à escola. E com a quarta classe, que tinha a quarta classe, deu-me aquilo que qualquer avó pode dar. Que é um amor incondicional. A minha ligação, a minha avó quando morreu, foi a perca do meu rumo, do meu farol. A minha avó morreu com Alzheimer. A doença é uma doença terrível para quem acompanha. Para eles. Não tem dor. Não dói. Apenas não se lembra. E houve vários patamares da doença. O último, quando ela deixou de me conhecer, foi doloroso. E depois nós não estamos propriamente educados para conseguir lidar com algumas frases que vêm de uma pessoa que sempre nos criou. E de repente nós somos um estranho. Conseguimos pô-lo matar porque eu passei a ser o meu filho. As tais memórias que há para trás que não apaga. O meu filho Vasco passou a ser eu. E eu passei a ser o meu pai. Portanto, houve ali uma coisa, mas a minha avó materna... Como é que eu hei de pôr isto? Se eu sou aquilo que sou hoje... Devo muito a ela. Devo quase tudo a ela. Deu uma educação que conseguia, derivada também à escolaridade e tudo aquilo. Sempre fez força para eu ser médico, tinguista... Ou seja, eu tinha que... E naquelas confusões dos princípios dos anos 80, quando nós chegamos a uma altura, começamos a marcar a projeção, natural, não é? Ela soube-me sempre pôr na linha. A minha avó tinha um chinelo que devia ser australiano. Que fazia de bumerangue. Eu fugia... Para não levar com chinelo... E ela mandava o chinelo e o chinelo fazia a curva e acertava-me sempre. Era assim uma coisa... Mas é realmente... A minha avó é mãe duas vezes. A minha avó foi mãe duas, três, quatro, cinco, seis... A minha avó levava-me ao centro de saúde para eu apanhar sarampo. Porque ela sabia que se eu apanhasse mais tarde em adulto ou varicela podia ser pior. Então levava-me para o centro de saúde para eu apanhar as doenças para ficar tudo despachadinho naquela altura. Ao princípio que podemos não compreender do crescimento, não é? Mas hoje em dia é realmente a preocupação de... A minha avó deixou tudo pão criado. Portanto, eu acho que nunca terei feito o suficiente para deixar... Para tentar... Não é pagar... É frequente recordar estas histórias dos seus avós com os seus filhos? Sim, quando... Os vários tipos de histórias... Quando um cai... O peso, não sei o quê... A história do... Isto antes era com um tentador avioso, agora é com um betadinho, não sei o quê... A tua avó punha-me isto com um alvoão e eu agora ponho-me-te com um gado... Portanto, aquelas coisas todas... Quando é a história da palmada ou do não sei o quê... Às vezes sai aquela coisa... Olha, por muito menos que isso a tua avó já apanhar dado cochinela. Portanto, que é lá se estás quieto. E depois é tudo aquilo... Eu faço alguns caminhos hoje em dia... Poucas vezes sei, mas tento quando posso... Por exemplo, a ida para a piscina do Tamariz... Eu tento recriar aquilo que me fazia sonhar na altura com a minha avó. Claro que hoje em dia os comboios são diferentes e coisas... Mas vamos, vamos para cá a estreia... Apanhamos o comboio... Saímos... Há vinda para cá... Mas é exatamente igual da minha parte... Que é... Eu sentado... Da parte de fora... Sem ir à janela... Para eles irem à janela... E eles passaram por duas paragens... Já estavam a dormir... E eu continuo ali... À espera de chegar ao castro e para a perdá-los... E são essas memórias que ficam gravadas para sempre, não é? É... Eu penso... Eu espero que sim... Eu espero que sim... Porque todas estas memórias de... E falar aqui... E falar aqui... Consigo... Sobre isto... Faz... Desencadeia... Todo um... Não sei... Um feromona... Uma coisa qualquer de... De meninice... De... Eu lembro, por exemplo... E atrás está com a minha avó... À Avenida da Liberdade... E... Tentei tirar a mão... E ela agarrou uma mão... Com força... E entretanto... De trás do autocarro... Passam... Uma Renault 4... Que lhe levou a mala... Tínhamos ido ao Atalho do Alberto... Comprar salsichas... Para o jantar... E... A mala voou... Não fomos atrapelados... Graças a Deus... E... Eu não fui atrapelado... Porque a minha avó... Me agarrou a mão... E quando fomos buscar... As salsichas... Eu lembro-me tão bem... Quando abrimos a mala... Da minha avó... As salsichas... Estavam feitas... Por aí... Eu avalio uma mão... Divina... Eu avalio a mão divina... Ainda hoje... De vez em quando... Dou por mim... Dou por mim... A... 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 Às vezes... Sem razão nenhuma... Quando passam em qualquer lado... Por exemplo... Eu encontro Presidente de Junta... Houve uma das... Ainda em São José... Houve uma das primeiras coisas... Que eu fiz... Foi porque me lembrei... É... Que a minha avó disse... Há... Sei lá... Eu tenho 42... Portanto... Eu devia ter... Há 38 anos atrás... Foi... Havia ali... Nas ruas das paredes... Uma caixa... Daquelas caixas de... De eletricidade... De fórums... Pequenina... E eu... Quando era miúdo... Ia pela mão da minha avó... Da parte de dentro... É pá... E dei ali... Uma amarrada... Tipo... Fiquei assim... Com um alto no sorolho... A minha avó... Dizia... Isto não devia estar aqui... Coisa... Pai... E 30 anos mais tarde... A caixa... Ainda lá... Contigo água... E eu perguntei... Na altura... Em São José... Perguntei... Ah e tal... Como é que isto está... Isto está a funcionar... Não... Isto já está... A junta pode tirar... Ah... Isto não atrapalha a junta... Mas a junta pode tirar... Pode... E eu tirei... Porque a minha avó disse... Isto não devia estar aqui... E as crianças batem aqui... Com a cabeça... Pai... Estava a mesma altura da cabeça... Portanto... É estas coisas... Não... Não tem explicação... Não tem explicação...